A Black Pavene traz super descontos e uma grande novidade para você, nosso aluno. Faça hoje a sua pós-graduação por apenas R$ 49,90 mensais. É isso mesmo, R$ 49,90 mensais. Por apenas R$ 1,70 por dia, você se torna especialista em sua área. E não para por aí, tenha em mãos o seu certificado com 15 minutos após a conclusão do seu curso. É a certificação mais rápida do Brasil. Ligue agora para o nosso 0800 0800 591 0700, acesse o nosso site grupofavene.com.br e siga-nos nas redes sociais, arroba Grupo Favene. Grupo Educacional Favene, o grupo educacional que mais cresce no Brasil.